Varela não vai ficar no Flamengo, e seu empresário tá saindo oferecendo ele pra todo mundo. Vou reproduzir aqui como tá sendo as negociações do seu empresário com os clubes. Vem comigo. Bom dia, eu sou o empresário do Varela, vim oferecer ele para o seu clube. Ótimo jogador, jogador de Seleção Uruguaia, titular, hein? Seleção Uruguaia, que isso? Interessa a gente assim, hein? Podemos fechar negócio com esse seu jogador. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Como que é ele no clube dele, no Flamengo? Como que ele tá lá? Fala pra mim. No clube, é no clube, ele é a terceira opção do Flamengo, tá? É, um garoto lá do sub-20, botou ele no banco, e o Mateuzinho tá voltando agora de contusão, e olha que o Mateuzinho é vaiado pela torcida. Mesmo assim, o Varela é a terceira opção, tá? No Flamengo. Meu amigo, vamos deixar pra próxima, tá? Dessa vez, eu acho que eu não vou querer não. Dei um probleminha aqui na parte financeira do clube, vou deixar o jogador para outro, tá bom? Valeu, obrigado. Lógico que isso aqui é uma brincadeira. O que tá pesando mais, mais uma vez, mesma coisa do Marinho, outros jogadores, é o alto salário dele. O Pearol tentou contratar o jogador por empréstimo, aí quando viu quando ele ganha no Flamengo, ele ganha mais de 500 mil no Flamengo. É um lateral reserva, cara. Aí o Pearol saiu correndo, é muita grana que ele recebe. Mas vamos ver, né? O São Paulo já falou que não conta com ele, qualquer clube que chegar, o Flamengo vai emprestar ou vai vender. E aí E aí E aí